E nós estamos aqui com o Ian, tudo bem Ian? Tudo bom Raiz? Poxa, olha a Hyundai surpreendeu aqui no salão do automóvel, viu? Vocês estão de parabéns e nós vimos aqui um carro de corrida, isso nos impressionou muito, você poderia falar para nós o porquê esse carro está aqui? Claro Raiz, com muito prazer que hoje aqui no salão do automóvel a gente apresentou a nossa nova categoria, que vai se chamar HB20 Motorsports. O HB20 para muitos já é conhecido, é um carro que é campeão nas ruas e a gente está trazendo esse sucesso das ruas agora para as pistas. A gente ao longo de 2018 desenvolveu esse carro com pilotos que participavam das categorias de marcas, o campeonato 1600, o antigo turismo nacional. Perfeito. E isso nos deu mais credibilidade, foram mais de 100 mil quilômetros que a gente rodou com esses carros, foram dois carros e o mais importante foi que pequenas situações mecânicas que sucederam, mas o mais importante foi que o motor, que é original, 1.6 gama mecânico, ficou intacto. E aí a gente criou então essa copa, o HB20 Motorsports, que é uma copa que vai estar acontecendo junto com a Fórmula Truck. Então para isso a gente montou uma plataforma que o piloto vai ter o que a gente chama do conceito de sit and drive, ou seja, chegar no autódromo, abrir o box e encontrar esse carrão com todo o background que ele precisa para poder competir de uma forma tranquila durante todo o final de semana. Ou seja, mecânicos à disposição, telemetristas, um jogo de pneu, todo o combustível que ele vai precisar para correr ao longo do final de semana. A gente prevê que ele vai fazer todos os treinos livres, o qualifying e duas baterias ao longo desse final de semana. Então vai ter muita diversão, muita direção ao longo do sábado, da sexta, sábado e domingo. E isso ele vai poder optar em correr de forma individual ou em duplas. O que também vai fazer com que a categoria seja muito acessível para todo tipo de piloto. Seja aquele que está começando a sua carreira ou querendo fazer do turismo um processo de desenvolvimento dele, ao longo de uma carreira que ele vai construindo. Ou de pilotos que estão aí transitando em outras categorias e que querem nessa categoria um custo acessível, alta competitividade e um equilíbrio técnico entre todos os carros. Poxa, muito bom, viu Ian? Nós queremos parabenizar vocês por esse belo projeto, né? E dizer aí aos nossos espectadores, que são amantes do automobilismo, né? Que acompanhem esse projeto e que fiquem ligados, porque a Hyundai está nos surpreendendo a cada dia. Isso aí, fiquem ligados. A gente faz isso com carinho para vocês que estão aí assistindo a gente. É um carinho e um respeito que a gente tem pelo consumidor brasileiro. E agora, sobretudo, para os fãs do automobilismo. A gente quer ver vocês no autódromo e contem com a gente sempre que precisar. Ian, sucesso, viu? Obrigado, obrigado. Felicidades. É o 100% motor direto do Salão do Automóvel 2018.